Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Ananda! E no vídeo de hoje, eu voltei aqui com mais Kinder Ovo da Liga da Justiça! E dessa vez, vamos torcer pra gente completar a nossa coleção, hein? Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like! Pra quem não viu os vídeos anteriores, onde a Tia Ananda abre vários Kinder Ovo Liga da Justiça, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vão lá assistir, amiguinhos! E aqui a gente pode ver os super-heróis que a gente já tirou! É a Mulher Maravilha, o Coringa, o Lanterna Verde, o Robin e o Flash! E está faltando pra gente completar a nossa coleção apenas três super-heróis! É a Mulher Gato, o Batman e o Super-Homem! Vamos ver se a gente tira eles hoje, né, amiguinhos? E completa a nossa coleção! Enquanto isso, vai lá no Instagram da Tia Ananda e diz se você coleciona ou se você já completou a sua coleção! Aguardo vocês por lá, hein? E desse lado aqui a gente pode ver os repetidos! São três Mulheres Maravilha, três Fleches e um Lanterna Verde! E agora chega de conversa e vamos começar a abrir! Aqui está a nossa primeira caixinha! É uma embalagem muito bonita, amiguinhos! Aqui tem o Batman e a Mulher Maravilha! Desse lado da caixa, um delicioso Kinder Ovo! E olha eles aqui em cima também! E aqui atrás da caixa estão todos da coleção! É a Mulher Maravilha, o Batman, o Flash, a Mulher Gato, o Coringa, o Super-Homem, o Lanterna Verde e o Robin! E vamos abrir e ver qual é o primeiro super-herói de hoje! E olha que ovo lindo, amiguinhos! Aqui em cima tem o Batman e a Mulher Maravilha! Bem colorido, não é mesmo? Sim! Vamos ver qual super-herói está aqui dentro! É o Flash! Nossa, ele é campeão de aparições aqui no canal da Tia Nanda! Aqui estão todos da coleção Liga da Justiça! E desse lado, o Flash! Mas não tem problema, o Flash é sempre bem-vindo! Vamos colocar ele aqui! Próximo ovo! É o Robin! Ah, mas como ele é charmoso! Eu amo o Robin! Aqui estão todos da coleção Liga da Justiça! E desse lado, o Robin! Ele está super bonito com essa roupa vermelha! Lembrando que todos os super-heróis viram a cabecinha! Vamos colocar ele aqui! Mais uma caixinha! Mais um super-herói! E dessa vez é o... Eu não acredito, amiguinhos! Tiramos o super-homem! Que legal! Uau! Aqui estão todos da coleção Liga da Justiça! E desse lado, o super-homem! E olha como o super-homem está bonito aqui, amiguinhos! Ele está super sério, mas está charmoso! Está com sua roupa azul, seu cinto amarelo, sua cuequinha vermelha, seu sapato também vermelho e o seu símbolo de super-homem no peito! E aqui atrás, não poderia faltar a sua capa vermelha! Super-homem, eu e os amiguinhos estávamos esperando a sua vinda! Você está muito atrasado, hein? É que eu estava meio culpado, limpando o planeta dos vilões! Vamos colocar o super-homem bem aqui! Agora só falta a Mulher-Gato e o Batman! Vamos ver se a gente encontra eles hoje, hein? Mais um super-herói, vamos ver! Mais um Flash! Que rapidinho, hein? Desse lado, todos da coleção! E desse outro, o Flash! Vamos colocá-lo aqui! Até o momento, tiramos repetido! Três Mulheres Maravilha, cinco Flashs, um Robin e um Lanterna Verde! Amiguinhos, olha só quem veio visitar a gente! É o Batman! Olha que legal! Como é lindo o Batman! Aqui estão todos da coleção Liga da Justiça! E desse outro lado, o Batman! Ele está mascarado com essa máscara linda, preta e roxa, só os olhinhos brancos de fora! E olha sua roupa que linda! Ela é toda cinza, com um cinto amarelo, cuequinha preta, sapato preto, luva preta e o símbolo do morcego no peito! É claro! E olha aqui atrás, a sua capa preta! Batman, onde é que você estava? Sentimos a sua falta! Não precisava se preocupar, Tia Nanda! Eu não ia deixar de vir aqui e falar um oi pra todos os amiguinhos! Vamos colocar o Batman aqui do lado do Super-Homem! Agora só está faltando a Mulher-Gato! Vamos continuar a abrir! É o Coringa! Uau! Todo estiloso, hein? Desse lado, todos da coleção! E desse outro, o Coringa! O Coringa sempre sorridente! Como nós já temos o Coringa, vamos colocar ele aqui atrás nos repetidos! Mais uma caixinha! É o Lanterna Verde! Uau! Olha como ele está bonito! Nós já tiramos o Lanterna Verde! Ele está bem aqui! Então vamos colocar ele aqui nos repetidos! Mais um Super-Homem! Muito lindo! Aqui estão todos da coleção! Desse lado, o Super-Homem! Demorei, mas vim em dobro! O Super-Homem é repetido! Então vamos colocar ele aqui atrás! Mais uma caixinha! É o Robin! Aqui todos da coleção! E desse lado, o Robin! O Robin também é repetido! Vamos colocá-lo aqui na fila dos repetidos! Lanterna Verde! Lanterna Verde! Uau! Todos da coleção! E desse lado, o Lanterna Verde! Também é repetido! Vamos colocá-lo aqui atrás! A última caixinha de hoje! Tomara que tenha a Mulher Gato aqui dentro, né amiguinhos? Só falta ela para a gente completar a nossa coleção! Mais um Flash, amiguinhos! Oh! Desse lado, todos da coleção! E desse outro lado, o Flash! E com esse, completamos seis Flash repetidos! Amiguinhos, agora temos o último Kinder Ovo de hoje! Será que é a Mulher Gato? Miau! E é o Robin! Não foi dessa vez que completamos a coleção! Oh! Desse lado, estão todos da coleção! E desse, o Robin! E o Robin também é repetido! Nós já temos ele bem aqui! E vamos anotar aqui os super-heróis que nós já temos! O Batman nós tiramos hoje! A Mulher Gato, ainda não! Super-Homem, tiramos hoje! Agora só falta a Mulher Gato! E agora ficou assim a nossa coleção! A Mulher Maravilha, o Coringa, o Lanterna Verde, o Robin, o Flash, o Super-Homem e o Batman! E os repetidos? Seis Flashes! Três Mulheres Maravilha! Três Robin! Três Lanterna Verde! Um Super-Homem e um Coringa! E só está faltando a Mulher Gato! Então foi isso, amiguinhos! Esse foi o vídeo de hoje, abrindo o Kinder Ovo Liga da Justiça! Quem gostou do vídeo, deixe o seu like! Se inscreva aqui no canal, pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Nanda! Ah, e não perca os próximos vídeos, pois a Tia Nanda vai continuar abrindo, mas Kinder Ovo Liga da Justiça, pra gente completar a nossa coleção! Não perca, amiguinhos! Muito obrigada pela sua companhia, um beijo, e até o próximo vídeo! Tchau, amiguinhos! Tchau, tchau!